A presidência solicita os deputados que façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essas reuniões se destinam a apreciar a matéria constante da pauta e receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Oficio do Ministério do Transporte, prestando informações relativas ao requerimento 1522-2023. E-mail recebido através do Fala com as Comissões do Dr. Filipe Goulart, que relata multas que tomou em seu estabelecimento e indica diretrizes que os responsáveis deveriam seguir para legisar na área de fiscalização. Passa a primeira fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre a proposição e sujeita a apreciação de plenário. Projeto de lei nº 896-2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Gil Pereira, que dispõe de subanálise físico-química e bacteriológica de água potável de mesa e mineral comercializada no Estado. Na condição de relator, passe a emitir o parecer. De autoria do deputado Gil Pereira, o projeto em exame pretende determinar que a água potável de mesa e mineral comercializada no Estado em Vasilhame ou em caminhão pipa seja analisada semestralmente por laboratório oficial, para que atenda os padrões estabelecidos por portaria do Ministério da Saúde. Vira estabelecer também que o rótulo do Vasilhame contém a composição do produto e o local da fonte e as empresas distribuidoras da água potável sejam cadastradas no órgão competente do Poder Executivo e mantenha livre especial de controle para efeito de fiscalização. A proposição contém ainda previsões de cadastramento e de análise no órgão das fontes de água comercializada ao Estado de prazo para início de cumprimento de sua determinação e penalidades pelo descumprimento. A Comissão de Constituição e Justiça destacou que se pese o fato da Constituição da República atribuir competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, para legislar tanto sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente e ao consumidor, quanto sobre a proteção de defesa da saúde ao cidadão brasileiro, por força da legislação federal, compete à Agência Nacional de Mineração, análise da água potável de mesa e mineral, comercializada em vasilhame e caminhão-pipa, adição de regras referentes à fiscalização, incluindo regras de classificação e matrícula do produto estabelecido na proposição análise. A Comissão explicou que essa agência reguladora deve adercer em sua plenitude o poder regulamentou. No entanto, a referida Comissão entendeu que cabe ao Estado contribuir, complementação e motoramento das ações definidas em âmbito nacional em cooperação e parceria. Por sua vez, a Comissão de Saúde detalhou as competências dos órgãos federais pela gestão da fiscalização da água mineral no Brasil. A Comissão que nos antecedeu lembrou nos seus institutos pela mencionada Lei nº 25.576 de 2020, os quais devem ser utilizados pelos estabelecimentos de vazadores ou comercializadores para os embalados retornáveis ou descartáveis dessas áreas que estejam em circulação no Estado, ainda que é proveniente de outras unidades da Federação no sistema do regulamento. Quanto aos impactos econômicos do projeto, observamos que algumas determinações previdas em seus textos ordinais poderiam ensejar custos adicionais às empresas do setor, mesmo que não significativo. Com relação aos substitutivos apresentados, por vincular aos segmentos observantes de normas, já vigente, entendemos que não acarreta a imposição de novos custos. Pelas razões acima expostas, considerando que a proposição é benéfica para o setor de água mineral, o substitutivo apresentado pela Comissão de Saúde, por sua vez, representa um aprimoramento ao texto original, ao substitutivo nº 1, e por esse motivo, somos a favor de sua aprovação. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 896 de 2015, em primeiro turno, na forma do substitutivo nº 2 da Comissão de Saúde. Em votação, em parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a segunda fase da hora do dia, que cumpre a discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Requerimento nº 2.916, de 2023, em turno 1, que requer que seja formulado o voto de congratulação com a Casa Geral, depois de ter sido agradeciada com nove medalhas, 106 de prato e 3 de bronda, decanto e orades, reconhecido internacionalmente como um das mais importantes eventos do setor de viticultura do mundo, realizado em Londres, de 24 a 29 de abril, sendo a vinícola com o maior número de medalhas de vinhos tintos ao nível Brasil nessa edição. Autor, deputado Antônio Carlos Arantes. Requerimento 3.000, de 2023, turno único. Requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado para a ingestão, ser plaga e pedido de providência para a liberação das empresas de vistoria vigular, conforme o critério da portaria 1.935, de 2022, tendo em vista que os empresários do ramo fizeram investimento prévio, atendendo a todas as agências de citado da portaria, estando com suas lojas prontas e muito de porta fechada, com relato de despesas ativas sem previsão de renda. Requerimento 3.098, turno único. Requer que seja encaminhada ao presidente da Câmara, deputado, pedindo informações quanto à possibilidade de incluir, na hora do dia, para a votação de lei complementar 108 de 2021, em síntese, atualiza os valores de receita bruta anual para opção do regime de tributação do Simples Nacional, pois tais medidas atenderiam os anseios dos empreendedores do Brasil e Minas, em especial as microempresas de pequeno porte. Autor, deputado Eduardo Azearito. Em votação, os requerimentos, deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, acompanhe o recebimento de discussão e votação de proposições da comissão. Deputado Ana Paula, deputado Oscar, deputado Vitória, deputado, se há alguma matéria a ser discutida, deputado Vitória. Pela ordem, presidente, gostaria, neste momento, de agradecer, parabenizar também o deputado Vitório, que muito bem representou como presidente, o representou, deputado Roberto, a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, lá na região de Janaúba, da Serra Geral, Alto Rio Pardo. Estivemos lá, deputado Ana Paula, e foi, assim, um sucesso. A representatividade, a presença dos gestores públicos que lá foram, a presença da sociedade, das ACIs, ACS, a presença dos nossos produtores rurais, a presença da Aba Norte, que representa todos os produtores de frutas do nosso Estado de Minas Gerais, em específico, a região do Vale do Gurutuba, do Vale do Jaíba, a região nossa, lá da Serra Geral e do Alto Rio Pardo. Quero muito parabenizar a assessoria também da comissão, que lá estiveram, a TV Assembleia, que eles estiveram conosco, nos acompanhando, registrou todos os momentos, inclusive, parabenizar pelo vídeo que fizeram apresentando a Serra Geral, através de Janaúba, e a nossa comissão. Tenho certeza, presidente Roberto, que, a partir dessa audiência pública, a nossa região, da Serra Geral, do Alto Rio Pardo, nós teremos mais visibilidade. E o papel dessa comissão ficará na história daquela região. Como deputado da região, fiquei muito feliz com as discussões, com as falas, com as proposições, com os requerimentos colocados por todos os participantes, em que, inclusive, já solicitei aqui da comissão um relatório, relatório que pretendo encaminhar aos deputados votados lá na região da Serra Geral e Alto Rio Pardo, bem como encaminhar para o governo do Estado, as secretarias, os departamentos, os órgãos, para que eles possam conhecer as demandas de toda uma região. Então, estou muito feliz e muito grato, muito obrigado a vocês, eu tenho certeza que acertamos em propor essa nossa audiência pública, sobretudo presidida pelo Vitório. O Vitório brilhou, deputado. O Vitório abriu a reunião, conduziu os trabalhos de uma forma muito positiva. Muito obrigado, deputado, por essa gentileza, pela sua presença e, inclusive, nós saímos, tenho certeza, mais reconhecidos, a nossa Assembleia e nós todos. Então, eu queria mesmo era parabenizar e agradecê-los o nosso muito obrigado em nome do nosso povo do extremo norte de Minas, da Serra Geral e do Alto Rio Pardo. Muito obrigado pela força e pela presença de vocês e pela articulação. E ao Vitório, um obrigado muito especial. Boa tarde, boa tarde a todos, aos nossos servidores aqui da Assembleia, aos consultores, aos assessores, nosso presidente Roberto, deputado Oscar, deputada Ana Paula. Quero dizer, deputado Oscar, que para mim foi uma honra conhecer uma região da qual eu não conhecia, embora venha de uma família muito distribuída daquela região, que compreende o Vale do Mucuri, norte de Minas e o sul da Bahia. Meu falecido pai era ali de Vitória da Conquista, minha mãe de Águas Formosas. Então, nós temos uma... carrega comigo uma cultura daquela região e foi, para mim, muito importante conhecer, de fato, uma região que, para muitos, sem poder ir lá, sem pisar naquele lugar, só conhece como uma região pobre. Mas nós voltamos de lá com a mala cheia de esperança, do saber de que aquela é uma região muito rica. é, sobretudo, no que diz respeito à maior usina fotovoltaica da América Latina, o maior projeto de irrigação da América Latina, que é o projeto de Aíba, está ali também naquela região, junto com o rio Murutuba. Então, ao ver todos ali debatendo, comunidade, universidade, organizações, sobretudo você, como o deputado, representante do extremo norte, do Alto Rio Pardo, Serra Gerais, aponta para um caminho que essa comissão, de fato, acertou. Fico muito satisfeito e agradecido por ter participado daquele momento e tenho a convicção de que esse relatório, com mais robustez, com muita precisão, dará não só a nós, aqui na Assembleia Legislativa, mas ao Estado também, a partir da Secretaria de Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sobretudo, uma visão mais ampla de uma região que precisa ser muito bem explorada por tudo aquilo que oferece para o nosso Estado de Minas Gerais. Conte sempre comigo, todos vocês, deputados dessa comissão, e que é oportunidade que tiver, que nós possamos voltar àquela região e a outras, nós estaremos aqui atentos nessa Comissão de Desenvolvimento Econômico para fazer com que esse Estado avance cada dia mais. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vitório, deputado Oscar. Cumprimentar o Vitório, o deputado Oscar, pela iniciativa. Eu justifiquei a nossa ausência lá de Anaúba, mas tenho certeza que a comissão foi muito bem representada pelo deputado Vitório, presidindo aquela audiência. Eu conheço a região, conheço o Rio Pardo, conheço Montezuma, conheço toda a região. E realmente, deputado Oscar, é muito importante que tenha um representante lá que conhece realmente a região, a gente precisa investir, fazer geração de emprego lá no Norte de Minas, no Jequitinhonha, oportunidades, não falta essa questão da energia fotovoltaica, tantas outras coisas que podem ser exploradas lá na região. Então, antes de cumprimentar, não justificaram a minha ausência lá, mas eu tenho certeza que o deputado Vitório representou muito bem, juntamente com V. Exª lá, a Assembleia Legislativa, a nossa comissão lá, para discutir o desenvolvimento dessa região tão importante para o nosso Estado. Antes de encerrar, eu gostaria de aproveitar esse momento aqui, na nossa comissão, fazer um apelo aos colegas da Assembleia, o presidente Tadeu, eu já conversei com ele mais cedo e com os líderes também, ele já está sensível ao nosso apelo, já fez esse compromisso. Hoje, tivemos amanhã até proveitosa em votações. Tivemos alguns contratempos, mas votamos projetos importantes, projetos de deputados, projetos que envolviam aquelas questões políticas com referência das mulheres, tivemos alguns contratempos, mas projetos também do governo, mas no final da votação, aí já estava no final, tivemos problemas de quórum. Ficou para trás alguns projetos. E um projeto de extrema importância, inclusive para o nosso desenvolvimento, por isso eu estou fazendo questão de fazer referência a esse projeto aqui nessa comissão, deputado Oscar, aqui nessa comissão, na pauta. Na nossa conversa com o presidente Tadeu, com os líderes, logo após o feriado, na primeira terça-feira, o presidente Tadeu vai colocar na pauta esse projeto, e para a gente botar, então, o apelo aos colegas da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que a gente consiga, eu não acredito que nenhum deputado seja contra o projeto, mas é importante que se tenha quórum. Hoje o nosso quórum estava, nós estávamos na presença, o nosso quórum estava muito apertado, e no final da reunião, aí, no decorrer da reunião, o quórum só foi abaixando, e no final esse projeto, era o último, se não o penúltimo, aí o quórum, nós ficamos sem quórum para votar esse projeto. Trata-se de um projeto, deputado Oscar, que autoriza o Poder Executivo a prestar uma garantia ao banco, que se chama de banco dos BRICS, para um financiamento, um recurso que vai para o BDMG. É bom deixar claro que não é um empréstimo para o governo do Estado, é um recurso que o banco dos BRICS está repassando para o BDMG, para o BDMG fazer empréstimo para as prefeituras, para as prefeituras e para as empresas. Inclusive, estava presente aqui hoje, para acompanhar essa votação, inclusive o presidente do BDMG. Infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de votar, então, nós queremos deixar registrado aqui o nosso apelo para que os colegas, logo após o feriado, o deputado, no feriado, ele vai visitar as bases, o deputado Oscar Nena, a Paula Baé, visitar o eleitorado, prestar conta do seu trabalho nas bases, mas na outra terça-feira, todo mundo já vai estar aqui. Então, na justificativa aqui do governador, uma pequena parte, o referido programa de financiamento a ser executado pelo BDMG serão direcionados a recursos, objetos de operação financeira, fomentar o investimento em infraestrutura no Estado, abrangendo tanto o setor público, no caso das prefeituras, quanto o privado, buscando desenvolvimento em áreas como transporte, mobilidade urbana, saneamento básico, energia renovável, eficiência energética, inovação, além de outros vinculados ao objetivo de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, nós estamos falando aqui de pontos específicos, inclusive, para que seria destinado esse financiamento para as prefeituras. e aqui, deputado Oscar, eu reafirmo aqui a questão de saneamento básico e de energia renovável e eficiência energética, é o que você falou aqui, que foi discutido lá, inclusive, lá na sua audiência. Então, isso é cerca de 200 milhões de dólares que serão investidos, emprésticos, que serão para empresas que queiram investir. e um juros subsidiado, porque vem do banco do BRICS, que é um banco, inclusive, presidido hoje pela ex-presidente Dilma, e o presidente do BNMG. Inclusive, o prazo já tinha vencido, o prazo para aprovar esse projeto, que estava aqui na Assembleia, ele venceu no final de julho, e ele conseguiu, junto ao presidente do BRICS, conseguiu, junto ao presidente Dilma, que hoje é presidente desse banco do DICS, que ela prorrogasse esse prazo, mas ele não consegue mais, ela não consegue mais a prorrogação desse prazo para poder aprovar esse projeto, essa autorização da Assembleia, para que o Estado possa, o BNMG possa ter esse recurso para repassar esse recurso em forma de empréstimo para empresas e para a prefeitura, investir exatamente nessas áreas que vão impulsionar o desenvolvimento do nosso Estado. Então, aproveito aqui essa comissão, desenvolvimento econômico, para fazer esse apelo aos colegas. nós já temos um compromisso com o presidente Tadeu, que o que cabe a ele é colocar na pauta, mas nós precisamos da presença dos colegas no plenário para podermos aprovar o projeto. Então, seria isso. Encerrando. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.